Olá, todos e todas, muito bem-vindos ao MACD Experience. Meu nome é Everton Luiz Zanella, eu sou professor de Direito Penal e de Processo Penal da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e eu também sou coordenador adjunto do curso de graduação da mesma Faculdade de Direito. É um grande prazer estar vindo aqui, eu queria inicialmente me apresentar rapidamente para vocês. Eu sou Mackenzista de formação, fiz o bacharelado em Direito no Mackenzie entre os anos de 97 e 2001. Então, logo eu coloquei grau em janeiro de 2002, eu já comecei a me preparar para concursos públicos, e já no ano de 2003 eu ingressei no Ministério Público de São Paulo. Até hoje eu sou promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, portanto, 17 anos de atuação nessa área, e especificamente trabalho já há alguns anos na área criminal, especificamente no Tribunal do Júri da capital de São Paulo. Inclusive, as vestes que eu estou usando aqui é as vestes que eu uso geralmente nos dias de julgamento no Tribunal do Júri. Eu sou mestre em Direito Penal, sou doutor em Processo Penal, e sou professor da Universidade Mackenzie desde 2012, com grande alegria, depois de me formar nesta casa eu retornei como professor, e desde o início deste mês eu sou coordenador adjunto do curso de graduação. Na coordenação adjunta do curso de graduação, a nossa atividade, basicamente, é a preparação do plano pedagógico de ensino, e claro, organizar e supervisionar todo o trabalho que é realizado pelo corpo docente da casa, e também organizar o trabalho dos alunos, dos discentes do nosso curso. Então, a coordenação adjunta, ela vai servir para vocês, para que vocês levem solicitações, para que vocês possam tirar dúvidas, resolver problemas. A coordenação adjunta está aí para isso, inclusive para aprimorar sempre o curso de Direito como um todo. E eu também queria falar um pouquinho da minha área, porque eu dou aula de Direito Penal e de Direito Processual Penal, que é uma área de grande gosto, que os alunos tomam muito gosto por essa área no curso de Direito. Quando nós estudamos Direito Penal, nós estudamos os crimes e as penas, estudamos como deve ser aplicada a pena, quais são os pressupostos para a existência de um crime, as causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade de alguém. E estudamos também todos os crimes em espécie. Vocês, vindo para a nossa faculdade, terão em Direito Penal, estudo dos crimes de homicídio, aborto, lesão corporal, os crimes contra a dignidade sexual, os crimes contra a honra, os crimes contra o patrimônio, como o furto, o roubo, o estelionato, os crimes contra a administração pública, como a corrupção, o desvio de dinheiro público, e crimes também da legislação especial. Estudamos a Lei Maria da Penha, o Código de Trânsito, a Lei de Drogas, entre vários outros assuntos. E também na área do Direito Processual Penal, no qual também eu atuo, nós verificamos como é um processo criminal. Quando alguém é processado por um crime, como que se desenvolve esse processo? Como é a investigação? Como é a ação penal? Quais seus requisitos, seus pressupostos? Quais são os procedimentos para se levar alguém até um julgamento justo? E depois vimos também, vamos ver também, toda a prova produzida, a perícia, a testemunha, documento, os recursos e efetivamente também a execução da pena quando alguém é condenado. Esse é o objeto, claro, de uma forma bastante, não muito detalhada, mas de uma forma um pouco mais superficial, tudo que nós estudamos em Direito Penal e Direito Processual Penal. O nosso corpo de professores nessa área é um corpo de professores muito qualificado. Em todas as áreas do nosso curso, os professores têm experiência também em outros âmbitos de atuação. A grande maioria também desenvolve atividades fora da área acadêmica. Muitos são jurizes, promotores, delegados, advogados criminalistas. E isso acaba dando uma ideia bem interessante para que o aluno desenvolva nesta área. Espero ver todos e todas vocês na Universidade Mackenzie, no curso de Direito. O nosso curso é um dos melhores do país. A nossa faculdade é muito preparada, a nossa faculdade é muito bem estruturada. Nós temos um corpo docente muito forte, temos uma excelente atividade de pesquisa, de extensão e de todas essas áreas complementares ao ensino teórico em sala de aula. Queremos muito que vocês ingressem na Universidade. A nossa Universidade é uma porta de entrada, tanto para a OAB, temos uma excelente aprovação na OAB, e também em concursos públicos. Os concursos públicos mais difíceis têm um grande número de Mackenzie-istas aprovados. Então, venham fazer parte disso, venham fazer parte do corpo docente da nossa faculdade de Direito. E eu espero realmente que vocês, vestibulandos e vestibulandas, estejam aqui no próximo semestre para ter aulas comigo de Direito Penal e de Processo Penal. E também espero receber vocês na coordenação adjunta para conversar um pouquinho sobre a estrutura e as questões afetas à administração e gestão do nosso curso de Direito. Seja o Mackenzie-ista, esperamos ansiosamente por todos vocês. Muito obrigado.